Para realizar o desejo, você tem que ser persistente. Os seis participantes hoje à noite são pessoas para as quais nós estamos dando a segunda oportunidade. E dessa vez, o sonho se tornou um mega sonho. Se você ganhar dinheiro, quer fazer o quê? Vou pagar um tratamento para o meu filho, investir, pagar dívidas. E o que Lady Ellen e William Guimarães precisam fazer para ajudar os participantes, hein Marcelo? Tem que pagar mico. Será que a dupla vai bem? Mega Sonho, hoje, 11 da noite. Obrigado.